Vocês pediram e nós ouvimos, nova promoção de Goja Fior Ragnarok Adquire agora na pré-venda, locação de um mês, por apenas meus amigos, 60 reais E se você quiser adquirir também canecas personalizadas separadamente Você pode agora, no valor de 40 reais cada, certo? Se você quiser entrar em contato na nossa loja parceira aqui do canal O link vai estar na descrição, Mercúrio Games Store Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max E se estou, corre que ainda dá tempo Códigos de jogos grátis para todos, inclusive aí no Playstation 4 e Playstation 5 Também vou falar pra vocês de novas demos aí que vocês podem estar testando agora mesmo E claro, o melhor das notícias do mundo dos games, tá? Trazendo um resumo aqui pra vocês Então se você for novo em nosso canal e curte esse tipo de conteúdo Já te convido a se inscrever no botão aqui embaixo Também ativa o sino de notificação para que o YouTube sempre recomende os novos vídeos E deixe claro o seu excelente gostei que nos ajuda demais Sem mais delongas, bora pro vídeo E bom galera, começando o vídeo aqui com uma notícia não tão boa Presidente da Kodokaya, empresa responsável pela Fran Software, foi preso no Japão Tá pessoal? O que leva a crer aqui, eu não vou ler toda a matéria, estou vendo no site GameVício Referente a corrupção com os jogos das Olimpíadas em Tóquio, tá? E assim, só resumindo aqui pra vocês A situação com Tessugui Ico Kodokaya é bastante complicada E tem grandes chances de afetar a Kodokaya Corporation Sem contar que parece que a empresa já está tentando se livrar da Fran Software Onde recentemente a Sony e a TenCity adquiriram ações da desenvolvedora dos jogos Souls Então, tudo leva a crer que possa ser que essa empresa, né? Aí a Kodokaya venha vender a Fran Software ou pra Playstation, né? A Sony ou a TenCity Tem uma notícia boa também aqui, tá? Overwatch 2 terá microtransações, roadmap E os novos heróis serão adquiríveis no passe de batalha Isso é muito bacana, você não vai precisar estar comprando Você pode estar adquirindo, claro, você pode também estar comprando Mas também tem a chance de você adquirir através do passe, tá? Todo mundo já sabe que Overwatch 2 será um jogo free to play E como de costume, o jogo precisa de uma loja interna Para vender conteúdos cosméticos e outros do gênero Para manter o suporte do jogo ativo Gerando novos conteúdos e mais microtransações E Phil Spencer afirma que Microsoft não irá parar Com aquisições de empresas após Activision Blizzard, tá? Executivo também falou sobre os planos que o Xbox tem em mente para Call of Duty Phil Spencer foi recentemente entrevistado pelo grande canal de notícias americano global O CNBC Onde discutiu sobre muitas questões da Microsoft Game Xbox E o futuro da indústria de jogos eletrônicos em geral Que segue na sua nona geração Após especificar que a Microsoft não possui interesses atuais De aumentar ou cobrar preços extras Na venda dos hardware Xbox Series XS Spacer foi abordado pelo grande assunto no momento A chegada da Activision Blizzard ao Xbox Game Studio Eu não vou ler toda a matéria galera, só resumindo aqui para vocês Comprar Red Dead Redemption vai sair, mas vai entrar outros jogos, tá legal? Trazendo para vocês aqui a atualização dos jogos da Plus de Setembro Que vai estar entrando, chegando aí no catálogo Certo? Para quem é assinante da Deluxe ou Extra, tá? E também a Premium Como vocês podem ver aqui no catálogo Tem alguns jogos, beleza? E aqui embaixo informa todos eles, tá? PS Plus Extra Dead Loops Assassin's Creed Origins White Dogs 2 Dragon Ball Xenoverse 2 Spirit Factory Pharrell Edition Shikori Colored Trailer Monster Energy Superkitter The Oficial Videogame 5 PS4 E PS5 Alex Kidd Miklari World DX Primeiro jogo que eu joguei na minha vida, hein, mano? Muito bom Eu comprei, inclusive, ele numa promoção É... É... Raybud's Invasion The Interactive TV Show É... Rayman Legends Scott Pinglin Versus The World The Game Complete Edition PS4 PS Plus Deluxe É... Cypofilter 2 De PS1, mano Nossa, joguei muito esse game quando eu tinha no Playstation 1, velho Muitos anos atrás Nossa, faz tempo, hein? PS Plus Premium Não disponível no Brasil É... Bantry Hackback Slay Copper Deadmins Nossa, meu inglês é ótimo Destiny Collection Toy Story 3 Kingdom of Paradise Para... De PSP, tá? Alguns jogos aqui PSP PS3 Esses jogos estão previstos pra chegar Dia 20 de setembro A saída do Red Dead Redemption Vai estar entrando outros jogos No catálogo E agora falando de uma demo De um jogo que vai ser lançado ainda E o Long Fallen Destiny A demo está gratuita somente para o Playstation 5, tá galera? Infelizmente você que tem Playstation 4 Você não vai poder testar a demo Então vocês podem estar baixando aqui Adicionando a biblioteca, tá? Ou entrando direto no seu console do Playstation 5 Mas eu como tenho Playstation 4 Eu já resgatei, tá? Não estou logado com a minha conta Mas resgatei através do aplicativo Então você pode sim resgatar a demo no aplicativo Ou também ali no site Mas essa demo, se eu não me engano Ela está por um período limitado, tá? Você não vai ficar com ela pra sempre Então também não adianta muito Mas eu adiciono na biblioteca mesmo assim E a galera do Xbox também pode estar testando, tá? Tanto Series X, Series S aí, ó Vai estar disponível E o Long fala em Dinastia E agora sim, galera Falando de código grátis aí Pra você estar aí jogando o game da Street Fighter 6, tá? A nova Street Fighter E infelizmente também Somente pro Playstation 5, tá? Não sei porquê Mas é só Playstation 5, Xbox Series X e S ou Steam, tá? Então infelizmente a Playstation aí não liberou Não sei se foi uma decisão da Capcom ou da Playstation Mas não tem acesso a todos, tá? E é simples, tá? Você vem aqui e se inscrever para testar a beta Eu vou estar deixando o link aí na descrição Então você pode ir lá se inscrever Se você tem o Playstation 5 E poder receber aí o código de acesso do game E esse sim, galera Você pode estar se registrando Você que tem Playstation 4, Playstation 5 Que é o Tom Class Heartland Quando o jogo estiver disponível Você vai poder ter acesso, tá? Então aqui você escolhe Qual da sua plataforma que você joga E faz aí o registro Pra poder receber, como eu disse O código grátis aí Do jogo, do acesso antecipado Pra finalizar o vídeo, galera Vou estar mostrando pra vocês aqui As demos que estão disponíveis Mais recente no Playstation 4 e Playstation 5 Então se você quiser testar esses jogos Até mesmo se você estava pensando Em comprar esses games E você antes queria estar testando Pra saber se é bom ou não Tá aí, ó Esses seis jogos aqui, ó Seis demos de jogos aqui Que você pode estar testando, beleza? Em destaque aqui, ó Valkyria, Elysions, né? E também aqui, ó Jujutsu Bizarre, Adventures All Star Todas essas demos foram lançadas agora Nesse mês de setembro Então vocês dão uma olhada aí No console de vocês Vem na parte de jogos Demonstrações E verifica aí E é isso aí, pessoal Agora eu ia finalizar mais um vídeo Peço muito obrigado a todos vocês Que assistiram o nosso conteúdo Do começo ao fim E se você for novo em nosso canal E curtiu o conteúdo Não saia antes Sem se inscrever no botão aqui embaixo Também ativa o sininho de notificação Para que o YouTube sempre recomende Quando houver vídeos novos E deixe claro O seu excelente gostei Que nos ajuda demais Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima Valeu E... Fui!